O homem tem o mesmo que a mulher. Não, isso não é verdade. Isso aí não é verdade. É claro que é verdade. Você tá maluco, porra? Você tá maluco? Eu tô maluco não, porra. Tá no livro do Belfi Curve lá. Aonde, velho? Os caras fizeram uns 300... Você tá maluco? Eu tô maluco não. Eles têm a mesma média. Acontece que a distribuição é diferente. Pronto, pronto. Mas mesmo que isso fosse verdade... A gente vive nesse mundo onde a mulher, ela se sente segura quando ela tem um homem que provê as coisas. Você dá dinheiro na mão da mulher, ela não precisa do cara, ela não precisa ter filho, ela não precisa ter nada e pronto, vai embora, viver a vida dela. Isso é mentira. Mas mesmo que isso fosse verdade, a maioria absoluta dos caras deveriam, na universidade, deveriam ser homens. Beleza? Tem mulher que faz faculdade e tem mais mulher que deixa de trabalhar porque é engravida ou mais homem que deixa de trabalhar porque tem um filho? Só isso aí já justificaria ter mais homem do que mulher na universidade. E outra, a universidade é pra todo mundo ou só pra galera do topo? Se a mulher converge mais pra média era pra ter mais homem ou mulher no topo? Meu, eu tô considerando hipoteticamente que tivesse quem semelhante, que não é. Isso é mentira. Mas mesmo que fosse, que a distribuição normal fosse mais concentrada da mulher e os homens tivessem uma cauda longa maior, era pra ter muito mais homem do que mulher nas universidades, que é o inverso. Por que isso tá acontecendo? pro Inenberg sexta-feira porque ele discorda. O quê? Ele discorda que que é de homem e mulher? É. Ou distribuição? Ele discorda na questão justamente de que a média, ele falou já que a média é igual. Foi o que eu concordei com ele. A média ou a distribuição? A média é igual. Mas a distribuição é diferente. É, a distribuição é diferente. Mas mesmo que a distribuição fosse diferente, se na ponta, nos gênios, tem muito mais homem do que mulher, era pra ter... A universidade é pra todo mundo ou é pra elite? A gente precisa de uma sociedade de que a maioria seja doutor? Porra nenhuma, não é isso? O ideal é que a maioria nem fizesse científico. Você pega os meninos, bicho, de 18 anos, o cara devia ser um homem trabalhando há 4, 5 anos, o cara não sabe fazer um reparo elétrico, não sabe desentupir uma pia, os caras são inúteis, velho. Porque sabe cálculo estequiométrico, não é isso? Sabe... Arranjo combinação e permuta. Que desgraça, o cara vai precisar disso na vida, velho. É subatômicas, SPQE, o cara sabe os níveis subatômicos do átomo, sabe cálculo estequiométrico, que desgraça, o cara vai querer saber isso. Mas a gente entupir o vaso, ele não sabe, né? Não sabe, mas não reparo, ó, velho, estala ali aquele negócio, desliga o disjuntor ali, aquele buraco ali, parafusa aquela pia, troca um pneu aí do carro, que pneu que é carro, né, Isonão? Faça uma chupeta aí, o cara chega e baixa... Já ajoelha, né, Isonão? Faça uma chupeta no carro aí, o cara chega ajoelhando, não, porra, é na bateria, né, Isonão? É na bateria, é na bateria. Só isso é que ensina na escola, não é isso? Faça uma chupetinha de moral, ok. Tá certo. Aí você, se o cara pegar o cabo, ele vai botar o vermelho no preto e ir que se fuder com o carro, não é isso ou não? Vai explodir. A chance é explodir o carro. É melhor mesmo a gente se ajoelhar, não é isso ou não? Porque é só isso que ensina nessas escolas, não é isso ou não? A sequência é, o welfare faz a mulher não precisar mais do homem. Elas são baratas porque são pobres, não é isso? A inflachota. A inflachota vem do Estado Social. E o Estado Social vem do voto feminino infantil. Nenhum país, nenhum país do mundo foi à esquerda sem o voto de mulher. Se você considerar só os votos masculinos, só os votos dos adultos, nenhum país nunca teria do esquerdo ou não existiria em Estado Social no século XX. Só surgiu o Estado Social porque você permitiu para pessoas, em sua maioria mulheres no início do século, mas hoje em dia é generalizado, que não contribui para a sociedade votar. Está polêmico hoje, hein? Não, isso é fato, porra, não é registrado ou não? Ok? Tem alguma coisa que eu disse aqui que é mentira ou não? Não, é a ideia. O menino que sai hoje em dia do colegial, escola pública ou privada, esse cara sabe fazer um reparo elétrico ou mecânico? Não, não sabe. Porra, não sabe nada, não sabe trocar um pistão, não sabe merda nenhuma. O cara... Mas aí é porque a gente... Nos Estados Unidos, o guri sabe. Nos Estados Unidos, é do it yourself. Os guri nos Estados Unidos, bicho, com 16 anos, bota ou faz tudo dentro de casa, bicho. É porque o sistema é educacional. Na Alemanha, tem uns, não sei o que, ela chula, é 10% dos guri que vão fazer a porra científica. A maioria dos guri com 17, 18 anos é útil, sabe fazer alguma porra, o cara tem noção de contabilidade ou de mecânica, não sei o que, né? Aí eu discordo um pouco, eu acho que todo mundo deveria ter pelo menos a oportunidade de fazer uma faculdade, de estudar. O cara com QI 80, o cara com QI 90 vai fazer nível superior, ele vai foder a turma inteira, o professor tem que modular pro pior, você vai dar uma aula pro cara não entender nada? O cara vai ficar atrapalhando falando merda ali ou não, o quê? Você dá a chance do cara desenvolver, cara. Tem mais a chance do cara desenvolver numa porra técnica lá que ele consiga dominar. Um cara com QI 90 pode fazer uma faculdade de engenharia, ele consegue dominar integral dupla? Porra, não dá, velho, ok? Porra, velho, você botar um cara de metro e meio pra jogar basquete, porra. Mas aí na universidade tem o que a gente chama de seleção natural, o cara vai tomando tanto ou tanto pauta Sim, mas esse cara joga o posto de alguém e fodeu a porra da aula, não é isso ou não? Isso, isso é verdade. Ele queimou o dinheiro e ainda atrapalhou os outros, não é isso ou não? Vamos fazer uma cota de anão pro basquete agora, não é isso ou não? Sergião, na universidade, o carinha que é mais o lerdão da turma, ele atrapalha ou não? Cara, eu não vejo assim, entendeu? Eu não vejo assim, eu dou aula em universidade, tudo, eu tento tratar todos eles, assim, você, logicamente, quando você tá dando aula, você identifica, né, que tem um cara que tá... Tem que dar atenção especial da duas pontas, e a galera não precisa, nem isso ou não. Tem que dar atenção especial. Você tem que modular, porra. Você vai ignorar e deixar o cara se fuder, porra? Mas aí pode ser o seguinte também, cara, aquele cara ali na faculdade, pode ser que ele não vá mal, mas depois do trabalho, pode ser que ele se destaque. Eu conheço vários casos que são assim, que o cara, ele saiu da faculdade como um cara ali intermediário pra baixo, na média, quando ele começou a trabalhar, ele ia muito melhor do que o cara que era o crânio da turma. Não, e às vezes o cara não informa e bota pro cano. Isso o que é bem informou em quê? Tem isso aí, tem isso aí. Bill Gates informou em quê? O cara lá da Apple nunca nem pisou na universidade, não é isso? Nunca foi aluno, nem por um dia, com o nome do cara. O maior eletor, empreendedor, dos últimos 200 anos da história da humanidade, disse que a escola é uma desgraça e a mãe dele é o melhor, não é isso? Não, esses caras todos, eles pisaram, eles não chegaram a terminar. Não, porra, Steve Jobs nunca foi aluno de universidade, que universidade que ele estudou? O Steve Jobs já é empresário com 17 anos, porra. Não, mas o Steve Jobs tem a história fantástica dele que ele fala até naquela palestra lá pra Stanford que ele ia assistir aula de caligrafia na universidade. Não, no college. Não, na universidade. Depois ele foi por causa da menina que ele era afim. Ah, sim, que era o negócio da caligrafia. E aí depois virou as fontes da Apple e tudo. O Zuckerberg, ele, não sei se ele tem, mas ele fez faculdade durante muito tempo. E largou muito, menos na metade. Mas largou. Mas aí é porque... E Thomas Edison largou a escola no segundo mês. Ele assistiu 44 dias de aula e disse que é uma desgraça a minha mãe melhor que isso. E nunca mais voltou. Mas aí não, aí você tem... O Thomas Edison foi pra universidade? Aí você tem um ponto muito importante que é o sistema educacional, mas aí também a gente tá pegando exemplos de pessoas de uma certa... Os picas, né? Os picas. E de uma certa... E de uma certa universidade nos Estados Unidos, aonde o objetivo daqueles caras lá... Era maior do que aquela porra ali, né? É, formar esses caras aí. E a universidade é pra formar empregado, né? Pra formar o que eles eram. Não tem como formar aquilo. O cara nasce... O próprio presidente Howard sempre falou isso. Aqui nós não estamos aqui pra formar empregado. Nós estamos pra formar dono de empresa. Inclusive essas pessoas que têm um QI altíssimo. Como aquele CID, não sei o que lá, que o cara tinha um QI de 300. Como aquele CID, não sei o que lá, que é o cara de QI mais alto do mundo. O cara formou em doutorado em Harvard com 15 anos. Como um CID, não sei o que lá, o nome do cara. O cara virou tipo um bancário e depois se matou, porra. O cara não conseguia se relacionar com ninguém. Tipo, todo mundo era imbecil, idiota. O cara não conseguia ficar em emprego nenhum, não é isso? Achava todo mundo merda. Como o nome é CID, não sei o que lá, o nome do cara. Esqueci. É isso. Não tem um cara que tinha um QI de 300. O cara com 12 anos, 11 anos, formou, teve nível superior em Harvard, porra. Caramba. Não tem uma porra... Tipo, o cara com 15 anos, quando você vai trabalhar, cara, você tem que estar aqui, né? Você tem que lidar com o seu operador, você tem que ligar com o seu produtor. Esse cara não queria lidar com nada, cara. E aí, como você trabalha? Ele fala uma coisa, você não entende, e o cara já se aborrece, que isso é um merda, você vai se fuder. Eu acho que isso é um problema mesmo. Isso é um problema, cara. Porque não quer... Eu sou dessa ideia, cara. Não quer dizer que o cara, ele é o crânio na universidade, ele vai ser o melhor funcionário. Essa relação não é direta, não. Não é direta. E algumas vezes, até certo ponto, é a inversa. Porque as habilidades que ensina ele tem que saber de outras habilidades que a universidade ali não está ensinando. E o mercado, querendo ou não, recompensa mais isso daí que você falou, do que necessariamente só o conhecimento. É, porque aí você entra ali, aí hoje nas empresas, você tem o tal dos hard skills, que é você saber da sua coisa ali, e os soft skills, que é a ensinada de relacionar. Por exemplo, eu trabalhei embarcado em plataforma de petróleo. Porra, ia de lascar. Tinha mulher ou só tinha homem? Só homem. Nenhuma, para de agora dividir. Eu sou um. Mas tem várias histórias de cara que contrabandeou, puta, não tinha não? A gente jogava uma puta para a galera dividir lá 15 dias, não tinha uma história dessas, não? Tem, tem. Tem isso aí. Tem isso aí. Tem barco da marinha, porra. Barco da marinha no Brasil. É que o barco da marinha é melhor. Tem punição, tem pája porra toda dos caras metendo puta dentro. Não, vou malir na hora que a mulher já está aí a tomar, meu irmão. Eu quero malir. Mas o que eu ia falar é o seguinte, se você não tem um... Eu conheço o cara que ele era assim, um milhão de vezes mais inteligente que eu, só que quando foi trabalhar na plataforma, o cara não conseguia ficar dois, três dias, cara. O cara não tinha relacionamento, o cara fazia um negócio errado, porque dentro da plataforma você trabalha com pessoas de vários níveis. Eu cheguei a trabalhar com muitas pessoas analfabetas. Pedreiro, a porra toda. Se eu não chegasse para o cara e desenhasse a seta para ele na válvula, eu não podia escrever, na hora que bater dois. O cara não sabia nem o que era dois. Eu tinha que pôr uma seta para o cara. Esse cara aí que era super inteligente, ele não tinha esse tipo. Então, cara, tudo bem, o cara era um crânio, mas na hora de ir para o trabalho dele, não era o lugar dele. Ah, e bem ali, então. Então essas coisas eu acho que não são tão diretas assim e por isso que a gente tem que dar meio, no meio daquela galera toda ali, dar aula para 200 alunos que entram hoje em cálculo 1, por exemplo, numa universidade. Lógico que vai ter os caras crânio, vai ter os caras médio e vai ter os caras que você olha para quem e fala, mas aí por causa disso eu vou tirar esses caras? Não. Você destruiu a vida do cara deixando ele entrar em universidade que ele não tinha condição de fazer. Você acha? Gastou dinheiro para caralho, criou expectativa. Calma, calma, Renato. O cara passa anos perdendo os melhores anos da vida dele para ele ver que ele é um merda e se frustrar e gastar dinheiro, velho. Não, cara, mas pode ser que no trabalho o cara se realize depois, cara. Depois de tomar cacete em cálculo cinco vezes, ele vai ser profissional e perder em cálculo, vai ganhar dinheiro perdendo em cálculo. Não, cara, ele vai. É, foi o que o Nassar já falou. Ou ele desiste, ou ele desiste. E perde anos. Beleza. E perde anos na vida dele e dinheiro que podia ter alguém ali capaz ou não. Mas aí o que a gente tem que fazer? O que eu acho que a gente tem que fazer? Você vai discordar totalmente, mas não tem problema não. O que eu acho é o cara fazer cinco vezes cálculo. Por que o cara faz cinco vezes cálculo? Às vezes não é o problema dele. Às vezes é o problema do próprio professor. Eu conheço o professor, cara, que ele se vangloria de reprovar 80, 90% da sala. Rapaz, bicho, minha primeira aula de cálculo foi com um indiano. Nem sei se o cara ainda é vivo, velho. O cara falava um português macarrônico. Quando a gente reclamava, o cara falava inglês e espanhol. Quando a gente reclamava mais, o cara começava a falar uma porra de idioma que eu não sabia nem o que era, velho. Mas aí o professor me dá errado, cara. Na primeira aula de cálculo, Gozula chegou lá na quadra, botou um mais um e chegou na fórmula de Bhaskara e voltou. Eu demorei uns três anos para entender o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma demonstração geral de identidade, não contradição e terceiro excluído. Eu só entendi isso assistindo ao áudio de Olavo, velho. Ele estava dizendo que um é igual a um, não sei o que. E foi, foi, foi. A primeira demonstração... Essa aula é famosa. É famosa, mas porra, não tinha internet naquela época no século passado. Eu não tinha como pesquisar que merda que esse indiano está fazendo, não é isso ou não? O quê? Você ficou viajando ali anos, né? Porra, que desgraça é essa? Aí eu cheguei em casa, falei para o meu pai e minha mãe. Digo, meu pai e minha mãe estão foda. Eu preciso que vocês comprem uma placa de táxi, velho. Está rebocado, eu quero fazer trabalho de homem. Essa porra não é para mim, não. Não é isso ou não? Eu preciso ganhar dinheiro, velho. E essa merda aí não vai para mim, vai para lugar nenhum. Não é isso ou não? Perdemos um grande dinheiro. Você terminou, né? Fiz, fiz faculdade. O quê? Perdemos um bom taxista. Você perdeu um bom taxista, então, velho. Você fez engenharia, né? Fiz em Direito de Produção Civil. Mestrado em Direito. Fiz Direito também, graduação em Direito. Fiz mestrado em Direito, fiz mestrado em Economia, fiz mestrado em Direito e Economia e aqui na Mackenzie eu fiz um doutorado em Finanças. Aí, ó. Está vendo só? E vem falar que não tem que estudar, cara? Claro que tem. Eu nunca ganhei dinheiro fazendo isso, só gastei dinheiro. Eu ganhei dinheiro fazendo trabalho de homem. Não, mas você usou o que você estudou. A educação real é oposta à instituição formal. Você pode não ser uma coisa assim, mas com certeza você usou o que você estudou. Esse estudo todo que você teve te deu uma base para você fazer o que você faz. Isso, assim, também tem. Você ganha conceitos e tal. Claro, gente. Você ganha ferramenta, inclusive, para abrir diálogo com pessoas que você não teria. Eu já mandei e-mail para vencedor de Prêmio Nobel e os caras respondem, velho. Dependendo de como você chega na pessoa, depende de quais são os contatos. Network, por exemplo, você conhecer pessoas, é uma coisa que a academia lhe dá. A academia tem vários prejuízos, mas se ela tem uma vantagem, é a construção de contatos que lhe dão acesso a outras pessoas, não é isso? Mas a academia, ela é comprometida estruturalmente porque quem paga, manda. Dinheiro na mão. Não, é isso. Dinheiro na mão, ok, vai. Você tem razão. É isso, cara. É isso mesmo. E quem sustenta a universidade nesse país? Quem escolhe quem vai ser professor na universidade é uma militância política. O cara que dá testa, que diz isso aí, essa merda desse diesel é uma merda, é gasolina, o álcool na gasolina isso é uma desgraça. O cara faz uma tese dessa, vai. Você não é um concurso professor de federal? Tem, meu irmão. Você não vai dar de político, né? Não vai dar de outro lugar, vai dar do caralho, mas aqui não, né? Falando a verdade, a gente tem sérios problemas. O cara que dá a real ali. Mas aí o problema, há um problema, tudo bem, mas aí o problema ele não tá, tipo assim, no caso do... No financiamento, quem paga, manda. Não, ele tá no caso do sistema. Isso. O sistema tá montado de uma maneira que ficou detortado tudo isso. A ciência é um consenso. Isso aí beleza. Pra entrar no consenso, você tem que fazer parte de uma universidade e as universidades são bancadas por governos. Se você disser alguma coisa que o governo não gosta, você tá fora, você tá fora, se fudeu. Ou não? Isso aí é verdade. Ou não? Isso aí você tem razão, cara. Que é o lance do... Que é o sistema. Mas aí é o sistema. O problema não tá... Eu acho que o problema não tá na universidade em si, Mas o Bitcoin vai resolver isso aí. O fim do Estado Social vai acabar com essa palhaçada. É mesmo? Eu acho que inclusive no futuro, se você tiver algum interesse, bote aí, ó, minhaonra.net, ou se não você bota R38TAO. Eu tenho um sub-stack, inclusive, que eu explico, inclusive, como é que eu acho que vai ser a educação no futuro. Eu acho que quando morrer o Estado Social, quando a terceira lei de tudo nos salvar, quando acabar essa palhaçada, se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube.